No Brasil tava péssimo em 2017, mas pra minha vida pessoal tava ótimo, eu tava curtindo pra caramba. Só que eu ainda tava sentindo assim, pô, cara, eu sinto que não é o meu lugar aqui, gosto muito do Brasil, mas eu acho que ficou pequeno pra mim. Eu queria conhecer mais coisas, queria ver mais países, assim, e é uma coisa que acaba que tem muito na juventude, né? Você quer conhecer as coisas, você tá ali, não tem a minha própria família, não tem filhos, não tem ninguém dependendo de mim, então eu vou me colocar a cara tapa. E eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Eu queria fazer um intercâmbio de estudo, mas intercâmbio de estudo é super caro, e por mais que eu tivesse guardado o dinheiro, eu ainda tava fora da minha realidade, não quero depender dos meus pais, mas vou tentar fazer as coisas por mim mesma. Aí eu pensei, então, pra alguns países eu ainda tenho uma idade, assim, acho que eu tinha 26 na época, eu ainda tenho uma idade que dá pra eu fazer um intercâmbio e tal. Não dava mais pros Estados Unidos, porque a data de corte são 26 anos, e na época que eu começasse até eu entrar e tal, acho que eu já teria 27. Então eu vi que na Europa a maioria dos países aceita, né? Até os 30 anos de idade. Aí eu queria muito ir pra França, era... Porque, assim, eu já tava estudando francês também antes de eu sair do Brasil, não cheguei a ter um conhecimento, assim, maravilhoso em francês, mas eu pensei, poxa, é uma chance, né? É uma oportunidade que eu tenho de ter mais algum conhecimento agregado. E comecei a pesquisar e tal, lá na lá. E eu conversava com algumas meninas, algumas pessoas que já tinham tido experiência, ou já tinha ouvido falar de alguém que teve experiência, e todo mundo tava me falando que era meio complicado na França, porque as pessoas não são tão educadas, o tratamento não é tão caloroso e tal. E eu pensei, poxa, já vai ser um lugar que vai ter a questão do inverno, que eu já não curto, e eu não quero ficar... Passar pelas mesmas coisas, algumas coisas que eu passei nos Estados Unidos, ou até pior. Então eu pensei, então não. O que mais que tem? Onde que posso ir, né? E eu ouvi de muitas pessoas falando sobre a Holanda. E assim eu ficava, será? Holanda? Eu não sei nem muita coisa sobre a Holanda, eu só sei... O que vem na minha cabeça é moinho, bicicleta e sapato de madeira. É isso que eu sei sobre a Holanda, não sei mais nada. E eu comecei a pesquisar e tal, não tava assim super animada, na verdade, eu tava animada porque eu sabia que, pela minha falta de conhecimento, ia ter muito choque com o país, né? E eu pensei, poxa, é isso que eu quero. Porque eu já fui pra um país que é muito... Todo mundo vai, todo mundo foi, é muito simples, assim, é uma cultura muito parecida. Já a Europa eu sei que é contramão. É menos consumismo, eles tendem a ter carros menores, carros menores, tendem a concentrar a energia deles em viagem, e coisas do tipo, né? Pensei, por que não? Aí eu fiz o processo, tudo, e foi a primeira... Não, foi a segunda família que eu peguei. A primeira família que apareceu pra mim foi uma família... Gente, sério. Essa família era de Amsterdã. Morava no centro de Amsterdã, perto de tudo e tal. Só que a família, eu comecei com eles, eu não gostei da cara dos pais, assim, os dois, tinha uma cara, assim, de toba, que eu vou te falar, sério, os dois pareciam ser muito cuzones. Tinha uma cara de, tipo, ser muito rígido, muito, sabe, sem necessidade e tal. E eles me falaram, ah, a gente também tem umas regras, né, pra pera que vem morar aqui e tal, a gente já teve algumas, e a gente tem até uma página com regras pra vocês e tal. Aí eu pensei, ah, então posso dar uma olhada nessas regras antes de eu chegar aí, pra eu saber se alinhar com as coisas que eu quero e tal. E eles mandaram, né, acho que eles não estavam esperando, porque provavelmente as outras outras não tivessem perguntado. Mas como eu já cometi o erro com a primeira família, eu pensei, eu quero saber primeiro, né, onde que eu tô me metendo. Então eu li as regras e eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? Tipo, tinha regra do tipo, ah, quando o pai ou a mãe estiver dentro de casa, no segundo ano, você não pode ir na sala em comum, que é o momento privado deles. Nas horas de comer, você só pode comer nas horas das refeições principais, se for algum lanche, alguma coisa do tipo, só quando for a família inteira que estiver comendo. Mas durante o dia você pode ter chá e café à vontade. Sério? Não. Se a família começa a mendigar com comida, pra mim, essa é a primeira coisa. Você vai mendigar com comida? Você não queira imaginar o resto. E eu, cara, não vou pagar pra ver. Já não gostei muito. O que eu tinha gostado da família é que eu achei que ia dar alguma coisa, porque o nome da menina era o mesmo que o meu, Isabel, né? Aí eu pensei, poxa, que engraçado, né? Uma roxquide com o meu nome. Ia ser muito engraçado. Mas... Não. Não vou passar por isso e tal. E ainda tinha mais um detalhe. Eu lembro que os pais tinham falado pra mim que eu tinha que saber andar de bike muito bem, porque tinha um lugar que ele tinha que passar de bicicleta pra deixar as crianças, que era meio perigoso. E eu... Eu não sabia andar de bike. Sério, não sabia. Tinha andado de bike uma vez, quando eu tinha 9 anos, num parque, sem rodinha, porque o resto tudo foram vezes com rodinha. E foi isso. Eu nunca mais andei na minha vida de bike, porque a área que moro é meio perigosa e tal. Não tem... Não tinha ciclovia por muitos anos. Por várias questões, não tinha nada de bicicleta. E eu não quero julgamentos. Mas, enfim. Aí eu fiquei... Cara, não vai dar. Eu já tô morrendo de medo. Não quero essa família nem... Tipo, não quero. Aí apareceu essa outra família pra mim, que também morava em Amsterdã, só que era mais afastada do centro. E... Eu... Eu vi a menina no vídeo, né? A Rocha Kid mais velha, que era uma menina e duas meninas mais novas. E eu pô... Parece massa. Só que não. Tipo, quando eu cheguei na Holanda, sério, eu achei tudo muito diferente, né? Assim, muito diferente dos Estados Unidos já. Quando eu cheguei aqui já tava frio. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, tava menos frio. Ainda tava no finalzinho do verão, né? E aqui, quando eu cheguei na Holanda a primeira vez, tava bem frio. E eu não imaginei que fosse assim... Sei lá, eu não me senti muito bem, muito confortável e tal. Por causa do clima primeiro. Mas depois conhecendo os pais e a família, Eu senti eles um pouquinho frios e tal. E eu comecei a pensar... Será que eu fiz a escolha certa? Mas as crianças estavam super de bem comigo, animadas, Queiram tirar foto, isso e aquilo. E eu... Pô, não. Vê um pouco aí como é que tá. Só que com o tempo, eu não sei se foi culpa minha, se foi culpa delas. Eu acho que culpa minha não foi, porque eu sou muito animada. Isso é uma coisa que todo mundo sabe que eu sou. E, sério, se você for uma criança inteligente, Você vai tirar proveito do fato que eu sou animada pra brincar comigo. E não pra ficar com cara de cook nem os seus pais. E foi isso que as crianças fizeram. Tipo, as três crianças... Sério, elas eram muito... Elas devem ser até hoje, né? Muito... Não tem contato. Super... Sei lá, sérias, sabe? Não era muito de fazer gracinha, brincar, sabe? Eram crianças mais sérias. Quando elas iam brincar, eram com crianças da idade delas. Agora, quando eu chegava animada e tal, A menina pegava e olhava pra mim assim, Nossa, você parece criança, muito besta e tal. E eu ficava... Oi? Você devia gostar disso. Se fosse eu, quando era criança, adorar ter uma pessoa animada pra brincar comigo. Mas, enfim. Cada um deles tinha a sua particularidade de ser chato. E isso, às vezes, eu pensava. Cara, será que só sou eu? Será que eu sou a chata que eu tô vendo? Porque as crianças são desanimadas, mas, na verdade, o problema sou eu e tal. E eu ia conversar com umas colegas minhas au pairs e todas elas falavam. Nossa, essas crianças são as piores e tal. Porque são crianças muito sérias quando a gente vê elas. Nunca dão um sorriso, nunca são simpáticas e tal. As minhas crianças também não gostam de brincar com elas. São bandonas e tal. São bandonas e isso e aquilo. Aí eu pensei, poxa, deve ser a criação dos pais, né? E o pai era... Com a mãe não tinha muito problema porque a mãe era muito na dela. Parecia, às vezes, que eu nem tava presente nos lugares de tão na dela que ela era. Mas o pai, ele era muito entrão. Ele ficava perguntando tudo, sabe? E ele tinha esse ar superior. Ele se achava, tipo, melhor do que qualquer pessoa e tal. E eu não gosto disso. Acho que ninguém gosta, né? E assim, toda vez que eu falava alguma coisa a respeito de mim, ele comentava as coisas como desdém. E eu já tive algumas pistas de que ele é racista também e tal. Inclusive com a menina, né? Que um dia a gente tava sentada. Eu cheguei lá com o cabelo pintado de ruivo na família. E depois de um tempo eu não consegui mais manter. Ficou caro. Pra ganhar dinheiro ficaria muito caro, né? Até porque o pocket money que a gente ganhava era muito menor. Então eu pintei de escuro. E a menina falou pra mim assim. Nossa, sua sobrancelha é escura. Seu olho é escuro. Seu cabelo é escuro. Eu acho muito feio. Aí eu fiquei assim. Não chora, não chora, não chora. Eu sempre tive muito problema com autoestima. Agora você ouve de uma criança. Que ela acha alguma coisa em você feia. E falar daquele jeito que ela falou, sabe? Mexeu muito comigo. E é uma coisa assim que eu não desejo pra ninguém. Porque a menina já tinha 9 anos. E eu acho que quando você fala isso, quando você tem 9 anos, você tem noção de que você vai machucar a pessoa. Você tem noção já do que você tá falando, sabe? E eu pensei, poxa, eu acho que isso é a criação deles. Foram criados pra ser sinceros de uma maneira que não é construtiva. Não é uma maneira legal. Não é uma maneira que vai deixar eles com muitos amigos. E eu pensei, cada um com seu, né? Terminei ali com ela. Então, acho que depois que eu subi pro quarto eu chorei e tal. Eu lembro que eu chorei aquele dia, que eu fiquei muito triste. E foi isso. Mas, enfim. Eu queria contar muitas outras coisas, mas eu já observei que esse vídeo tem 23 minutos. Mas eu ainda vou contar mais coisas sobre como foi a Holanda. E pra chegar até o dia de hoje, né? Acho que eu parei mais ou menos assim no meio do ano de 2018. Que eu ainda tava lá. Mas eu ainda não contei como que eu conheci meu namorado. E como que as coisas vieram parar, como que tá hoje em dia. Então, eu vou deixar pra outro vídeo. Um beijo. Até a próxima.